Bom Fim Notícias, informação a todo momento. Há poucos dias, implantada no centro de Senhor do Bom Fim, o que a população está achando da Zona Azul? O que eu estou achando da Zona Azul muito bom, que hoje aqui em Bom Fim a gente consegue estacionamento, que antes não a encontrava. Eu estou achando uma excelente ideia. Eu para mim é uma maravilha. A Zona Azul foi uma das melhores coisas que trouxeram para o Senhor do Bom Fim. Porque muitas vezes a gente chega com o carro aqui, precisa ir ao banco ou qualquer outro local que você está com pressa para ir. E muitas vezes você ficaria aqui até uma hora ou mais aguardando uma vaga para você estacionar. E não tinha. E hoje a gente chega aí e encontra a vaga para a gente estacionar. Sempre, nunca falta, sempre está indo. Existem 64 pontos de vendas, todos identificados por um adesivo. Estou bem concentrado. Algumas pessoas estão aderindo bem. Alguns estão gostando por causa do estacionamento, que antigamente era muito difícil estacionar aqui nessa área. O pessoal, mais quem tem o conhecimento, o pessoal de fora, né, que está mais achando melhor, achou bom. Porque antes não tinha estacionamento. Ficavam rodando aqui em volta da praça para poder conseguir o estacionamento. Hoje não, um horário que nem esse agora, que são 11h30 da manhã. Algumas pessoas já chegam aqui e acham espaço. E anteriormente não. Eu acho que, para mim, foi bem conceituada. E está sendo bem vendável. Está vendável, estão procurando. Sempre todos, alguns que não conhecem, procuram ver a placa de vendas dos locais, procuram. Dizem que está bom. Alguns motoristas estão estacionando nas áreas periféricas da Zona Azul. O senhor Hermógenes, sócio da empresa SET, fala sobre o funcionamento do Bonfim Rotativo. Estamos aproveitando a oportunidade para trazer mais esclarecimentos à população no tocante ao funcionamento do Bonfim Rotativo. Principalmente no que diz respeito à utilização e aproveitamento, da melhor forma possível, do cartão de estacionamento. Esse cartão de estacionamento é um cartão de fácil entendimento, uma vez que é preciso preencher apenas a placa do veículo. E raspar o que corresponde ao mês, dia, hora e minuto de sua chegada. O tempo de permanência após esse preenchimento vai ser obtido através da sinalização das placas de regulamentação, que estabelecem se pode ser de duas ou de quatro horas. Vale salientar que a contagem do tempo da sua permanência se inicia no momento que você preenche o cartão. O ideal é que se utilize da melhor forma possível o cartão, se usando vagas de duas horas ou de quatro horas. É importante também frisar que hoje a cidade de Senhor do Bonfim conta com 64 pontos de venda instalados e operados em estabelecimentos comerciais da cidade. E que esses estabelecimentos comerciais estão orientados, foram devidamente sinalizados. E que o cartão pode ser comprado isoladamente ou em carnê de descartões. Quem decide a forma que quer adquirir o produto é o cliente. Bonfim Notícias. Informação a todo momento.